Olá meninas, olá meninos, tudo bem meus amores? Estou aqui com o meu amigo Kaique Reis, logo vou colocar o link aqui embaixo do canal dele, sigam ele também, dá um joinha desse vídeo depois se gostou, clicou, e também a gente fez um vídeo juntos, entra no canal dele que logo vai estar postado. Então, hoje eu vou fazer várias perguntas pra ele e ele vai responder pra mim, vamos ver um top 10, top 5. Também vou fazer perguntas pra você? É, também, ele me faz perguntas, tá, e vamos começar a primeira. É, todo mundo pergunta, quantos anos o Kaique tem? 10 anos, eu já respondi em vários vídeos que eu fiz também, nasce dia 26 de janeiro de 2005. Tem até nos meus vídeos, o Kaique responde essas coisas, tem bastante essa pergunta. Segunda pergunta, tem namorada? Solteiro, é bem difícil um menino tão bonito que nem eu, solteiro, nos dias de hoje, mas estou solteiro. Terceira pergunta, o que você quer ser quando crescer? Qual profissão? Já pensou em qual profissão? Adulto. Sim, abruto, claro, mas, quer trabalhar em que? Eu, eu não sei. Sabe, ainda? É, quatro, é, porque você começou a gravar vídeos? Ah, tá todo mundo gravando, conseguiu gravar. Cinco, o que você espera do seu canal? Ah, espero que ele já esteja vendo, porque uns dias são bastante inscritos, bastante visualizações. Sexto, é, Sexta pergunta, gente, você pretende fazer outros canais mais pra frente, de acordo com o número de inscritos no seu canal? Sim, pretendo. Pretende? Agora o sétimo, vamos perguntar... A sétima pergunta que eu vou fazer pra ele é... Se... É tão difícil, gente, Às vezes dá um branco, mas faz parte, faz parte das gravações. É... Você pretende conhecer algum país? Tem vontade de conhecer um país? Sim. Qual? Estados Unidos. Oitava pergunta, Se você tivesse o poder de coordenar alguma coisa no mundo, o que você faria? O que você mudaria no mundo? O dólar tá muito alto. Agora é a décima pergunta, né? E... Deixa eu ver... Se você viajasse pra... Pra Disney, o que era a primeira coisa que você ia fazer? Eu não sei o que tem na Disney, eu nunca fui... É, a Disney, como muitos já conhecem, ainda também não tive a oportunidade de conhecer, tem o Mickey, a Minnie, etc, né? É... Os personagens. Ia se divertir, né? É... Com certeza. E agora ele vai me fazer dez perguntas, vamos ver. Quantos anos você tem? Primeira pergunta. Tá, eu tenho trinta anos, nasci dia treze, do dois de mil novecentos e oitenta. Não, eu perguntei a idade, não foi de vocês. Tá bom. Já foi duas perguntas, né? A gente respondeu duas. Tá bom, foi duas. A terceira pergunta é... É, dá um branco aqui, é... É, a terceira pergunta é... Você pretende fazer quantos vídeos por dia, semanal, diário? Então, eu... Assim, eu começo postar... Assim, eu tô postando um vídeo por semana, mas de acordo com as visualizações, pode ser que eu vá estar postando ainda mais. A quarta pergunta é... Você pretende, até mesmo essa pergunta que você fez também, pretende criar outros canais, de acordo com as inscritas, essas coisas? Pretendo, pretendo criar futuramente, acho que agora em dois mil e dezesseis tô querendo criar um outro canal também, é, mas é um canal mais assim, diferenciado não em relação à moda, entrevista, etc. É mais uma coisa evangélica. Sete perguntas. Você, depois de fazer o canal de Gigi, pretende fazer um canal de Gameplay? Pode ser que sim. Eu gosto, acho legal, gosto de videogame, acho bem interessante. Faz tempo que eu não jogo videogame, mas curtinha muito. Oitava pergunta. Você pretende como o seu canal está para em dois mil e vinte? Ah, espero que eu esteja bombando, é que eu esteja com muitos seguidores, espero conhecer muitos youtubers, que eles possam gravar vídeos comigo também. Nona pergunta, penúltima pergunta. Você, você pretende viajar para outros estados, países, continentes? Sim, gostaria, até gostaria de receber convite, gente. Gostaria de fazer parceria com algumas marcas também de cosméticos. Tenho vontade de conhecer alguns países, cidades, estados. Décima e última pergunta. Para qual país você iria? Ah, um país que eu estou muito afim de conhecer mesmo é a Turquia, gente. Acho que por eu ver... Turquia. Por ver algumas novelas, algumas coisas assim, sobre a Turquia, tenho vontade de conhecer sim. Acho legal esse país. Mas tem outros também, né? Quem sabe? Essas 10 perguntas. Então, como foi responder, foi essa troca, essa tag de responda, essa troca de perguntas. Cada um fez suas perguntas. Então, gente, mais uma vez, não esquece de dar um like aqui, dar um joinha aqui para mim. E para ele também no canal dele, que eu vou deixar. E se inscrever no canal, deixar muitos joinhas. Isso. Arrebentar esse botãozinho aqui de dar joinha. Isso aí, gente. E até o próximo vídeo, tá? E um super beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.